Olá! Nesse vídeo, nós vamos falar de cutilagem. E eu quero mostrar pra vocês como tirar o cantinho, como eu falo, o corte bordado. Se você ficar comigo, você vai ver. Eu pausei, fiz bem lento, na verdade, pra você ver como que eu faço o corte bordado. Como muitas têm me pedido nos comentários, tá? Ó, observem. Viu como eu faço pra tirar o corte? Fazer o corte bordado? Dos dois lados é da mesma forma. Em cima, todos são desta forma que eu faço. Se você não conseguiu ver, volta o vídeo e analisa, tá? Esse vídeo é de cutilagem. Ele está perfeito. Eu deixei bem mostrando pra você que quer aprender a se tornar uma manicure ou que tem dúvida, que não sabe o que é cutícula. Fica ligadinha nesse vídeo. Sem contar que vídeo de cutilagem é bem relaxante, né? Pelo menos eu acho. Se você é nova aqui, meu nome é Leire e eu estou aqui para dar dicas pra você. Seja muito bem-vinda. E se não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreva. Ative as notificações para receber mais vídeos como esse. E pode deixar nos comentários a sua dúvida que, quando eu puder, eu farei um vídeo mostrando pra você como fazer, tá bom? Se você também quiser aprender, quer se tornar uma manicure, quer ter um certificado, eu vou deixar o link do curso que eu mesmo explico pra vocês aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, pra quem quer aprender comigo, tá? Eu vou deixar o link pra vocês. Se vocês observarem, eu tiro o cantinho de todas as unhas, tá? Porque eu acho que dá um formato, fica uma cutícula mais modelada, fica mais bonita. E foi assim que eu aprendi, gente. Se você também aprendeu assim, deixa aí pra mim nos comentários, tá? Olha essa unha, ficou bem de pertinho, pra vocês olharem bem certinho como eu faço, tá? Muitas falam que eu tenho agilidade, que eu consigo tirar bem. Mas, meninas, nunca foi fácil, tá? Foi muito tempo de trabalho, muito tempo de dedicação. Não foi sempre assim. Não foi, tipo, eu comecei hoje a ser manicure e com um mês, dois meses, três meses, eu já estava assim. Não, não foi não, tá? Eu precisei trabalhar muito tempo pra ter essa habilidade. E hoje, como eu tenho, eu falo pra vocês. Mas, pratiquem. O que te deixa perfeita é a prática, tá? O que te leva à perfeição é praticar. Então, pratiquem. Pega um alicate velho, que você usa, que tipo, esteja cortando pelo menos. E pratique. Pega uma laranja ou uma... Nunca tentei na batatinha, mas eu sei que na laranja dá super certo. E você vai vendo onde o alicate corta, como ele corta. Assim você faz. Olha o resultado dessa mão. Se vocês gostaram, curte.